Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou estar comentando mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo Afinal hoje teve atualização que começou o evento, fechou a Invernal A última atualização massiva provavelmente aqui do ano Enfim, tem mais assuntos para serem discutidos E pra começar eu já quero falar do evento Rally Reinicializado Que começou também, você pode pegar 4 recompensas gratuitas Como dá pra ver, emoji, envelopamento, asa delta e também um gesto E pra você pegar você tem que somar no total 200 pontos Esses pontos você consegue resolvendo as missões do evento que são bem simples É só você jogar com um amigo seu basicamente E lembrando que esse seu amigo, assim como todos os eventos Rally Reinicializado Tem que ser uma conta inativa, tá ligado? Ou seja, um amigo seu que não joga mais de um mês e tudo mais, uma conta nova Então convide algum amigo que parou de jogar Fortnite e participa desse evento Assim vocês dois podem pegar recompensas de graça, mais XP aí na conta também E já falando aqui desse evento, uma parada bem interessante É que a última recompensa ali é o gesto do Wolverine, né? Snicked, Snicked E eu tinha comentado com vocês que se esse gesto chegasse nesse evento Ia ser um negócio meio polêmico, né? Porque já foi uma recompensa aí de um dos HQs da Marvel Mas chegou da mesma forma Porém, mas com uma recompensa pra quem já tinha resgatado esse gesto na conta Através dos HQs, tá ligado? Uma parada muito boa Olhem só o Quinzitz comentou aqui Todos que adquiriram anteriormente os gestos Snicked, Snicked Que está disponível agora no Rally Reinicializado Receberão 500 V-Bucks Então, se você tinha já esse gesto É só você logar na sua conta ali e participar do evento Rally Reinicializado Não sei se precisa participar Eu acho que sim Enfim, você já consegue os 500 V-Bucks na conta De qualquer maneira, ele comentou que todos que resgatarem códigos do gesto Snicked, Snicked Do volume 3 Guerra do Ponto Zero, né? Da Marvel ali Entre hoje e o final do evento Receberão 500 V-Bucks apenas em janeiro, tá? Então, se você não resgatou a recompensa ainda Se você, sei lá, né? Comprou o volume 3 aí dos HQs e não chegou ainda Se chegar a tempo antes do evento terminar Você pode resgatar o gesto que você consegue Os V-Bucks no lugar, né? Os V-Bucks vão chegar na sua conta apenas em janeiro nesse caso, tá? Mas se você comprou antes, né? Como eu falei, pegou o gesto antes Os V-Bucks já vão cair na sua conta hoje mesmo Mudando agora de assunto Eu quero falar um pouco sobre a gameplay Olhem só Agora no evento de Natal Dois itens voltaram do cofre Que são esses aí da tela, né? O presente e também o lançador de bola de neve Mas foi colocada no cofre a bazuca, tá? A galera já está reclamando, né? Que a bazuca era bem legal E ela foi retirada do jogo Só que eu acho que é por tempo limitado Só aqui no evento de Natal O Epic Games comentou, né? Que o lança-bola de neve Chegou, né? Para substituir a bazuca Então acredito, né? Quando terminar o evento de Natal Esses dois itens vão voltar pro cofre a bazuca, né? Volte aí pro jogo normalmente E outra parada interessante É com relação aos otimizadores de realidade Ou seja, né? As famosas perks Olhem só Façam descobertas juntos Quando estiver jogando em equipe Os otimizadores de realidade Desbloqueados por seus companheiros Têm chance de aparecer em suas seleções também Isso é um negócio muito da hora, tá ligado? Porque se você não desbloqueou uma perk ainda O seu amigo sim Vocês podem estar jogando junto, né? O modo em equipe, por exemplo Que você pode, né? Ter a chance de pegar Esse otimizador de realidade na sua partida Caso, né? O seu amigo tenha desbloqueado Achei essa parada bem útil, né? Porque assim Fortalece, né? O modo esquadrão O modo trios Aí tudo mais Inclusive no Equipe Tumulto Acho que tem isso aí também E, manos Vocês perceberam que tá rolando vários eventos aí, né? O Festival Invernal Aí do Chalé com presente Tem o Rally reinicializado Com recompensa grátis Desafios do Mr. Beast também, né? Tudo basicamente com recompensa Mas tem um gesto em específico Que você pode pegar de graça também Que é de uma maneira um pouco diferente, tá? Então presta atenção aqui Olhem só Passe o Natal entre amigos Jogue com cinco amigos diferentes Da sua lista de amigos Em qualquer modo de jogo, né? Durante o Festival Invernal Que começou hoje Vai até o dia 3 de janeiro Para receber o gesto estilo Maromba A recompensa será concedida Por volta do dia 6 de janeiro Ou seja É muito fácil você pegar esse gesto, tá ligado? Basta você jogar com os cinco amigos Que você tem adicionado Se você não tem ninguém adicionado Ou alguém que jogue É só você adicionar uma pessoa Numa partida, tá ligado? Entra no modo duplas Modo esquadrão ali preenchido E vai adicionando a galera E vocês vão jogando junto, né? Assim todo mundo consegue a recompensa Sem problema nenhum, né? Lembrando que ela só vai chegar na conta No início aí do ano que vem E falando agora, né? Novamente rapidinho Sobre a gameplay Já tá disponível no jogo O novo martelo de onda de choque Da variante mítica Que você encontra Ali na Cidadela, né? Com o Eterno, beleza? Então, né? Fica mais ou menos no centro do mapa E esse item mítico Ele tem cinco usos, né? A gente sabe que o martelo de onda de choque Você pode usar quatro vezes, né? Depois tem que esperar o tempo de recarga, lógico Mas essa variante mítica, né? Tem um uso a mais Então esse é o diferencial Não sei se tem outra coisa ainda de benefício Mas um uso a mais, né? Com certeza É uma parada, né? Bem vantajosa Então tá aí, né? A variante mítica Já colocada no jogo E outra coisa É com relação ao mapa do game, né? Muita gente tá reclamando Que não encheu, né? De neve Como geralmente costuma Encher o mapa de neve, né? No evento de Natal Só que, manos Fiquem tranquilos, tá? Geralmente o mapa O mapa fica coberto de neve Pode chegar no mapa Ou ao todo O mapa completo No dia 25, né? Que claro, é o dia aí Que a gente comemora o próprio Natal E uma parada importante também Pra mostrar pra vocês São os estilos de super nível Aqui da temporada Como dá pra ver na tela São esses estilos aí, né? Que seguem mais ou menos A mesma linha aí Das últimas temporadas O nome deles em específico é Elísio, Ion e Idílico Eu acho que é assim que se fala É meio difícil falar E as cinco skins, né? Que tem esses estilos São essa aí da tela, né? Que é a Helcia, a Selena O Eterno, a Duda E também o Maasai Ou seja Duas skins do passe Não receberam esses estilos O que eu acho justo, tá ligado? Porque uma é de parceria Que é o do Slayer E também, né? Tem aquela skin de anime, tá ligado? Que acho que não ia combinar muito bem Então Essas cinco skins, né? Você pode estar desbloqueando Estilos aí de super nível Ao longo da primeira temporada Do capítulo 4 Comenta aí o que você achou Né? Disso aí E olhem só, manos Pra finalizar Quero falar de alguns bugs Que foram corrigidos Aí na atualização de hoje Olhem só Corrigimos um problema No qual os jogadores do PC Só podiam modificar Otimizadores de realidade Durante as partidas Agora As configurações de bate-papo De voz alteradas Na barra lateral São salvas corretamente Corrigimos um problema Que fazia o valor Do dano de sobre o escudo Aparecer na cor branca O martelo Onda de choque Não causará mais dano A jogadores Através de estruturas E construções E os jogadores De dispositivos móveis Podem arrastar a tela Ao usar o passe de batalha E não estão mais restritos Ao uso das teclas De direção Então tá aí Alguns bugs Problemas nos gerais Que foram corrigidos Hoje na atualização Se você tava sofrendo Com algum deles agora Já foram solucionados aí Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E comenta o que você achou Aí do evento Feijão Invernal Acho que a galera vai gostar Porque esse estilo aí De chalé Com presente Acho que todo mundo gosta E começou muita coisa hoje Tá ligado O Mr. Beast Ali os desafios A questão do Rally Inicializado e tudo mais É super nível Desbloqueado A Epic Games Lançando uma baita atualização Agora no final do ano Acredito que por conta disso A próxima vai ser só no ano que vem Não é confirmado Mas é quase confirmado Tá ligado Então aproveita aí No evento de Natal Durante as próximas semanas E não esqueça também De mandar para um amigo seu Para vocês dois jogarem juntos E todo mundo pegar O gesto que eu falei De graça Que é muito simples É só você jogar com cinco amigos diferentes Assim todo mundo se ajuda Todo mundo consegue o item Já no início do ano que vem também Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou-se e eu fui